Começa agora, Inédita Pamonha, por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Está no ar, está no ar Inédita Pamonha, oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Nós estamos na Ilíada e vamos nessa até o fim. Claro que uma ou outra coisa nos escapará, até porque de guerra em guerra e mais guerra e sobreguerra e tome guerra, tem horas que é preciso acelerar um pouco. Mas, por enquanto, vamos acompanhando Paripasso Homero. O certo é que o Heitor e o Ajax, nossa, se enfrentaram de maneira empenhada, dura, viril, forte. E aí, quando viram que estava ruim de sair um vencedor, acabaram optando pelo empate. E aí, como nós dissemos no nosso último encontro, esses empates exigem um entendimento. Não é assim, cada um vai para um lado só, não. Tem reconhecimento do valor do outro como equivalente ao próprio e isso implica troca de presentes. E no caso em questão, houve também troca de mulheres. Ou seja, o Heitor levou para casa algumas gregas e Ajax levou para casa algumas troianas. Eu, honestamente, não sei como é que isso se opera, né? Porque se de um lado o Heitor volta para casa mesmo, né? E é o palácio e lá está a esposa, etc. Por outro lado, Ajax volta para um acampamento de soldados que deviam estar matando cachorro a grito. Então, para chegar e dizer, ó, todo esse farnel aqui é meu, também não é fácil. Então, não sei bem como é que a coisa encaminha a partir daí. Mas, aparentemente, cada um imagina a solução que mais considerar plausível. Se é que alguma coisa é plausível nessas narrativas, não. Do lado dos gregos, havia uma sensação de que não deu certo o que Heitor queria. E, portanto, nós voltávamos ao dia anterior e, no dia anterior, os gregos estavam levando vantagem. Então, do lado dos gregos, havia uma confiança, talvez até excessiva. Nós vamos ganhar isso aí fácil e tal. Então, causou muito estranhamento quando o velho Nestor, a gente já conhece o Nestor, velho de guerra, Nestor considerado sábio, ancião, etc., sugeriu a construção de um muro no interior do qual as tropas gregas se alojariam. E um fosso, um fosso antes do muro que é para dificultar qualquer tipo de assalto troiano. E, num primeiro momento, essa sugestão foi considerada descabida. Na verdade, ninguém deu nem muita bola, não foi levada a sério a sugestão do muro. Afinal, no mano a mano, os gregos estavam se dando muito bem. Era uma questão de dias para que Troia fosse definitivamente invadida. Nem mesmo o grande Heitor tinha levado vantagem frente a Jax. Então, o inimigo já não dispunha mais de cartas na manga, né? Construir um muro parecia mesmo uma providência inútil, descabida. Isso aos olhos de quase todo mundo ali no exército grego. Para o Nestor, aqueles que desdenhavam da sua proposta eram jovens demais. E Nestor achava que os jovens, eles tinham da guerra um entendimento muito antigo. E o entendimento muito antigo da guerra, que era o dos jovens, era um lugar de glória, de honra, de duelo cavalheiresco, de dignidade, de altivez. E Nestor, que era velho, achava que o seu jeito de entender a guerra era um jeito muito mais atual, muito mais contemporâneo, moderno, diríamos, no senso comum. E qual é esse jeito? O jeito é o seguinte, guerra boa é guerra que se ganha. É uma perspectiva consequencialista, resultadista. Esse negócio de honra e não sei o quê, tudo pataquada. Não adianta nada honra se não houver vitória. Então, Nestor diz mais ou menos assim. O que mais importa aos novatos é honra, beleza e heroísmo. Por isso, Heitor e Ajax, logo depois de se baterem ferozmente, buscando a morte do oponente, trocaram presentes e mulheres. Já eu, velho de guerra, tenho da guerra, nesse momento da vida, um entendimento muito diferente. As boas estratégias devem permanecer distantes dos velhos valores de honra. Afinal das contas, é isso. Hoje, eu sou focado no resultado final da guerra, na vitória última. De nada adianta um desfile de gestos nobres, de enfrentamentos espetaculares, de posturas altivas e elevadas, se no final não houver triunfo. Como a gente pode observar, a partir dessa declaração do Nestor, ele tinha uma concepção pragmática da gestão dos esforços militares. Nesse caso, toda estratégia só teria valor positivo de verdade se levar ao resultado pretendido. Uma estratégia boa se permite alcançar o que se pretende. E o que se pretende numa guerra não é honra nem glória, é vitória. Em momento algum, os recursos da guerra, os recursos para a guerra, poderiam ser desperdiçados, sem que houvesse um ganho, tipo, seguro e calculado a ser alcançado. Nestor continua dizendo mais ou menos assim. Tanto é pertinente o que estou dizendo, que no final dessa história, todos sabem, a guerra vai ser vencida na malandragem, com um cavalo de madeira cheio de soldados. A vitória, portanto, ela não resulta de nada nobre. Ela resulta de um engano, de um ludibrio, de um golpe, de uma mentira, sem nenhuma honra. A vitória dos gregos não teria acontecido nunca numa luta de peito aberto, olho no olho, num embate franco e leal, num duelo altivo e nobre entre cavalheiros. Pra você ver, aos jovens esse desfecho poderia parecer inaceitável, indigno. Não poderiam nunca aceitar que uma guerra dessa monta pudesse terminar com um gesto de tão pouca nobreza. Esses jovens eram, portanto, apegados a valores de tempos antigos. Mas eu, diz Nestor, macaco velho, sabia muito bem que sem um pouco de malandragem não se conseguiria alcançar o que tanto se buscava. E Ulisses, outro velho de guerra, era da mesmíssima opinião. Talvez fosse ainda mais matreiro do que eu, Nestor. Sabia, perfeitamente, que uma guerra tão longa só seria vencida pelo lado que surpreendesse o oponente, com estratégia francamente inesperada. Se nobre, se altiva ou vulgar, isso é irrelevante. Muito bem. Logo ao amanhecer, os gregos receberam uma delegação troiana, né? Portanto, no dia seguinte ao duelo de Heitor com a Jaques. Dado o desfecho do duelo entre os dois, como não tivesse havido vitória de Heitor, os troianos propunham devolver-lhes, aos gregos, as riquezas de Helena, que tinham sido levadas por pares quando da famosa sedução de dez anos atrás. Porém, Helena, ela mesma, não seria devolvida. Só as suas riquezas. Veja só que interessante, né? Porque o cara vem, leva a mulher embora, pega as riquezas da mulher, aí devolve as riquezas e fica com a mulher. Quer dizer, no final das contas, olha que roubada para Helena, não é? Que roubada. Então, era essa a proposta para o fim daquele enfrentamento. A mulher não, as riquezas sim. Por fim, propuseram os troianos uma espécie de uma corbeia, né? Um balaio com belíssimas mulheres para compensar a gatunagem de que tinha sido vítima o nosso amigo Menelau. Os troianos claramente temiam que os deuses não perdoassem aquela traição levada a cabo por pares. Agora, veja, a situação é curiosa, porque os troianos tinham medo que os deuses não concordassem com nada daquilo, tinham medo de ser punidos, etc. Mas aí, se você pensar comigo, quem é que deu origem a tudo isso? Não foi Afrodite que deu a pares o instrumento necessário para seduzir Helena? E Afrodite é o quê, senão a deusa do amor? Outra coisa, não foi Zeus a montar todo aquele casamento porque ele não queria pegar a Tétis de novo, e então ele entregou Tétis a Peleu com muito gosto para não correr o risco de se deixar tentar pegar a Tétis e com isso procriar e fazer nascer aquele que o destronaria? Como você vê, os deuses estavam por trás de tudo aquilo. Olha lá, muita sacanagem. Os deuses que deram origem a tudo aquilo agora vão ficar injuriadinhos porque houve traição e não sei o quê, sendo que tudo só aconteceu por conta da intervenção deles, entendeu? Ah, situação estranha. Quando os troianos fizeram a proposta, o nosso amigo Diomédio, que tinha ganho grande prestígio nas batalhas recentes, nosso amigo Diomédio virou e disse, ô, meus amigos, nem que eles devolvessem Helena. Vocês não veem, eles estão sucumbindo, nós estamos perto de ganhar essa porra dessa guerra, agora nós vamos até o final. Nós não queremos riqueza nenhuma, não vamos aceitar nada. E assim foi feito. A única coisa que deu certo naquele entendimento diplomático, uma decisão tomada em comum, foi que o dia seguinte seria um dia de trégua para que os exércitos recolhessem os mortos, enterrassem os mortos, cuidassem dos mortos, oferecendo-lhes um ritual fúnebre e condizente. E foi isso que aconteceu no dia seguinte, um dia inteiro recuperando e reconhecendo cadáveres, corpos estendidos, soldados abatidos em batalha. Muitas vezes havia que eles lavaram o sangue para o reconhecimento. Assim, fogueiras de lado a lado recebiam dezenas e dezenas de corpos, alimentando o fogo da cremação em meio ao choro dos camaradas mais próximos, dos parentes, combatentes, amigos. Assim, um imenso velório coletivo em pleno campo de batalha reuniu gregos e troianos na mesma finitude como condição humana, no mesmo desconsolo sem fim do luto fresco. Meus queridos, eu queria que vocês realmente imaginassem o cenário. Realmente devastador, tanta gente morta, sendo cremada. Mas aquele dia de cremação chegou ao final. O dia de recolher os mortos tinha mesmo chegado ao seu fim. As fogueiras ainda quentes conservavam pontinhos dispersos de fogo. Como acontece na brasa de um churrasco, milhares de soldados de ambos os exércitos tiveram ali seus corpos cremados. A desolação era imensa. Eu acho que vocês podem imaginar, a desolação era imensa. Aquele funeral coletivo devastou do primeiro ao último dos envolvidos. A morte era de companheiros de guerra, claro, mas também de amigos, de parentes, de familiares, de gente amada que não tinha por que morrer ali, não tinha que morrer ali. Nem todos os cadáveres puderam ser identificados. Tamanha desfiguração de suas fisionomias. Silêncio profundo, a falta de luz no céu, o aroma de matéria orgânica queimada, nas gigantescas lareiras em brasa, parece que conferiam ao cenário toda a sua densidade fúnebre. Mas o dia acabou. A aurora do dia seguinte anunciava o que já era esperado. A continuação da luta. Massacres renovados, óbitos em profusão, lanças perfurando corpos, cavaleiros tombando para o júbilo escarnecido de seus algozes, jatos de sangue manchando em jorros o pó da terra, palavras de ordem gritadas em ameaça máxima. Enquanto os gregos ainda se aprontavam para o combate, e aí você imagina gente pondo cueca, amarrando sapato. Uma multidão ruidosa de soldados troianos provenientes dos grotões da cidade atravessou o grande portal. Fumavam felozmente no encalço dos seus adversários. A algazarra que faziam de gritos armas e movimento de corpos produziu junto aos gregos uma sensação de perigo e de temor muito superior ao que poderiam efetivamente causar com as suas armas. A sensação de perigo era muito maior do que o perigo real. O medo era muito maior do que os troianos poderiam efetivamente fazer. No final das contas, isso é uma estratégia. Fazer o inimigo acreditar no seu poderio. Enquanto os gregos se arrumavam, os troianos já estavam ali. E essa vantagem de alguns minutos revelou-se naquele dia decisivo. Os troianos tinham surpreendido um oponente ainda desmobilizado. Era meio que como começar a trocar socos com alguém que tinha acabado de calçar a primeira meia, que ainda estava amarrando o calção. Não havia dúvida, o dia tinha começado tendendo para os troianos. Os recércitos se encontraram em meio à planície, a velha e boa planície de sempre, conhecida e esquadrinhada por ambas as partes ao longo da década de enfrentamentos. A planície que ficava bem na frente da cidade de Troia, como sempre se passava, um furor incessante de choques entre lanças, escudos, couraças, acabava ensejando genidos, gritos de triunfo e veios de sangue por toda parte. Quando o sol chegou a Pino, lá pelo meio-dia, a peleja já pendia claramente para os comandados de Heitor. Os gregos batiam em retirada. Estava-lhes agora o muro. O muro que, bem ou mal, tinham construído por insistência de Nestor. Em meio a essa retirada, esse recuo, o cavalo de Nestor foi alvejado. E foi alvejado por uma flecha lançada por Pares, atingindo o animal na cabeça, acima dos olhos. Abatido o animal, o cavaleiro, claro, foi ao solo. E nesse momento, o ancião foi abordado pelo próprio Heitor. Do alto da sua montaria, a morte era iminente. Na busca, desesperada por ajuda, Nestor vê Ulisses, que também batia em retirada, tentando escapar daquela inesperada ofensiva troiana. O ancião chama Ulisses, clama por soporro. Ei, Ulisses! Sem, contudo, obter resposta. Ulisses olhou, viu Nestor ali no chão, Heitor em cima dele, e deve ter pensado, hum, infelizmente, dessa eu estou fora. Não tem como voltar. Quem acaba por acudir o velho, impedindo que ele seja morto, foi mesmo o Diomédio. Olha o Diomédio de novo. Aquele colossal guerreiro grego, cheio de moral, pelo êxito de seus recentes enfrentamentos. Surge, assim, de inopino, proveniente como que do nada, ou do céu, sei lá da onde, estendendo-lhe a mão e fazendo-o subir em sua carruagem. Nestor não morreu por causa de Diomédio. Nestor, assim que sobe na carruagem, num gesto valoroso de valentia, assume as rédeas e direciona os cavalos da carruagem contra os Diomédio. Diomédio, aproveitando-se do inesperado gesto, da surpresa de Heitor, arremessa uma lança em sua direção, com toda a força de que dispõe. Mas ali tinha ficado claro para Nestor, ali não era bom dia, não ia ser um bom dia para os gregos. A lança atravessa o vazio, errando completamente seu alvo. Os comandados de Agamenon, a eles só lhes restava escapar. Como diria o velho Clóvis de Barros, quando se referia ao ritual diário de ir à padaria para comprar pão, não é todo dia que tem pão quente. Nestor entendeu que era hora de cair fora dali, mas Diomédio não pensava o mesmo. Abandonar aquele confronto daria a Heitor a ocasião de se gabar para sempre da fuga. Como Nestor vivia dizendo, os jovens combatem a moda antiga. Amam a honra, lutam por ela e, por isso, acabam por perder as guerras. Resposta para os nossos queridos apoiadores. E agora eu respondo Luciana Paraschi. Oi, Clóvis e ouvintes do Inédita Pamonha. Eu sou a Luciana, falo de Brasília. Obrigada, primeiramente, pela oportunidade de fazer a pergunta. E eu tenho uma dúvida com relação a se a gente consegue fazer um paralelo entre a filosofia oriental e a filosofia ocidental. Semelhanças e diferenças, né? Essa é a que a gente pode chamar de filosofia oriental. Eu não saberia dizer o termo correto. E se alguns autores, pensadores ocidentais, eles trazem um pouco dessas ideias e princípios orientais. Se a gente consegue identificar neles esses princípios e também como que a gente traria isso para a nossa realidade, né? Para a nossa vida. Obrigada, Clóvis. Um beijo. Podemos fazer um paralelo entre filosofia oriental e filosofia ocidental? Sim, podemos. Mas, claro que não é fácil. Porque já estudar a filosofia ocidental já é incrível. Estudar a filosofia oriental já é incrível. Agora, saber das duas... Normalmente, o que acontece, Luciana, são as pessoas estudarem alguns autores só de um tipo de filosofia só. Então, é muito difícil estabelecer um paralelo. Normalmente, quem se atreve sabe muito de um lado e pouco do outro lado, né? Então, eu conheço um cara, um francês que morou muito tempo na China chamado Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir. L-E-N-O-I-R. E esse cara faz paralelos, né? De espinosa com o budismo. O próprio Sponville arrisca que ia colar porque se encanta com o budismo. Eu queria, para não te decepcionar completamente, dizer que tem entre o Schopenhauer e o budismo alguma coisa de muito particular e comum que é a crítica do indivíduo. Quanto mais você acreditar que você é um indivíduo diferente, singular, distinto, próprio, etc., mais vai sofrer, mais vai apanhar. Quanto mais você acreditar que você está no oceano, aí vem uma energia, faz você surgir como uma onda e que você é uma onda que dura o tempo de uma onda. Aí você morre na praia e volta para o oceano que você sempre integrou, que é o universo, né? Menos você vai sofrer. Eu estou de acordo. Pode parar para pensar. Boa parte do nosso sofrimento está em defender a nossa identidade, a nossa individualidade, a nossa particularidade, né? Professor Plovis é isso, é aquilo, é aquele outro e você zela pela imagem e papapá e papapá e precisa o tempo inteiro que elogiem o indivíduo que corresponde a você e tal. E tudo isso gera uma escravidão medonha, né, Luciana? Ao passo que se você entender que você, o outro, o outro é tudo farinha do mesmo saco, como se diz, você fica menos agarrado a essa questão da reputação que hoje em dia é tão importante, né? Tá bom? Então, desculpa, eu conheço pouquíssimo de filosofia oriental, mas tenho certeza de que é possível. Agora, só para você ter uma ideia, né? Se você entra, por exemplo, lá onde eu estudei, Faculdade de Filosofia da USP, o curso de filosofia e tal, a presença da filosofia oriental é praticamente zero na grade curricular, praticamente zero, a menos que tenha mudado de ontem para hoje. Ou seja, praticamente zero para você ver como, né? Quer dizer, não é comum isso que você propõe. Beleza? Beijinho. Tchau, tchau. Esse foi o nosso episódio de hoje, olha só, oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas, Asset Management. Que situação, os gregos fugindo, os troianos cheios de moral, perseguindo uma coisa terrível, situação dramática. Mas foi bem bacana entender como é que Nestor enxergava o problema em confronto com os líderes mais jovens do seu exército. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Quinta-feira que vem tem mais e não me arrependo nenhum segundo de destrinchar tudo isso desse jeito. Por quê? Porque na hora que você imagina que isso aí era um texto para ser cantado, poesia, poesia, tornar isso uma prosa, uma prosa de conversa afiada, de mesa de bar, é realmente um deleite. Beijo grande, valeu, até quinta que vem. Abraço, obrigado aos apoiadores sempre, 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 sempre. Valeu. Você ouviu o Inédita Pamonha por Clóvis de Barros Filho trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais. E nos siga nas redes sociais. E nos siga nas redes sociais.